Fala galera aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando qual é a verdadeira respiração de Tanjiro Kamado. Se é a respiração da água ou a respiração do sol. Para vocês entenderem essa história toda melhor, eu peço que fica até o final do vídeo. Deixa aí seu likezão, sua inscrição, você que não é inscrito e ativa também o sininho. E compartilha esse vídeo em todos os grupos do WhatsApp com todos os seus amigos. Beleza? A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e de 5 mil visualizações. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem me ajudar. No próximo vídeo galera, eu vou estar divulgando um dos canais aqui que está vendo esse vídeo. É isso mesmo, no próximo vídeo eu vou estar divulgando você. Bucky, como eu participo dessa divulgação surpresa? Você comenta aí qual a respiração que você prefere em Kimetsu no Yaiba. Qual a respiração aí que você queria ter de Kimetsu no Yaiba. Você fala, Bucky, eu queria ter a respiração do trovão. Bucky, eu queria ter a respiração da pedra. Bucky, eu queria ter a respiração da água. Com isso, você vai estar concorrendo para eu estar divulgando você no próximo vídeo. Aí, no caso, se batemos 200 likes até eu fazer aí o próximo vídeo, eu vou divulgar 2 canais. Então, assim, eu conto muito, muito, muito com o likezão de vocês. Deixa o like. Quanto mais like aí, dependendo se batemos 300 likes, aí eu posso estar divulgando, sem ser nesse vídeo, também no próximo mais 2 canais. Então, assim, se bater 100 likes, eu vou divulgar um canal. Se bater 200, eu divulgo 2 canais no mesmo vídeo. Batendo 300, aí eu faço divulgação no vídeo posterior. Beleza? Então, eu conto com a ajuda de todos vocês. E lembrando, o canal cresce, vocês crescem junto. E aí, na descrição, galera, vai estar o meu Instagram aqui do canal. Arroba Canal do Bucky. Eu peço que todos vocês me sigam lá que futuramente vão fazer sorteios. E o primeiro link da descrição é o grupo do Discord do Canal do Bucky. E o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do Canal do Bucky. Lembrando, você pode divulgar os seus vídeos do YouTube lá no grupo do WhatsApp do Canal do Bucky. E são 3 grupos com mais de 200 pessoas cada grupo. Então, pensa, você vai estar divulgando o seu conteúdo para várias pessoas. Isso é muito importante. É só entrar lá e compartilhar aí o seu canal, os seus vídeos com o pessoal. Óbvio, sendo um conteúdo lícido. Beleza? Falando tudo isso, galera, bora começar. Na primeira temporada de Kumentos no Yaiba, vimos Tanjiro Kamado usar dois estilos de respiração. Que seria a respiração da água e a respiração do sol. Primeiro falando da respiração da água e também algumas curiosidades. Que seriam? É que a respiração da água é uma das respirações mais fáceis aí de se aprender. E por isso que sempre na história existe um Hashira das Chamas, que é pela família Renguku. E um Hashira da água, por ter mais caçadores aí que dominam esse estilo de respiração. Tendo em vista que mais de 50% dos caçadores usa essa respiração. E com Tanjiro não foi diferente. Quando foi recomendado por Tomioka a procurar Urokodaki para ser ensinado a respiração da água. E mesmo sendo uma respiração fácil de aprender, Tanjiro teve dificuldades e por um longo treinamento ele conseguiu dominar a respiração da água. Mas quando enfrentava a lua inferior de número 5, o Rui, Tanjiro precisou usar algo novo. Que foi a respiração do sol. Que é conhecida também pela Hinokami Kagura e também conhecida como a dança do Deus do Fogo. Pera aí Bucky, as três coisas são uma só? Sim, a respiração do sol, Hinokami Kagura e a dança do Deus do Fogo. Todos eles são uma só. Agora você vai entender o porquê. O Hinokami Kagura é um estilo de respiração que é transmitido de pai para filha em cada geração junto com os brincos Hanafuda. A família Kamado usa o estilo de respiração dentro de uma cerimônia ritual praticada a cada ano. Onde o usuário do estilo de respiração oferece ao Deus do Fogo uma dança do pôr do sol ao nascer do sol para afastar ameaças e doenças. A dança é composta por 12 segmentos repetidos ao longo da noite. O último usuário é Tanjiro Kamado, que aprendeu o estilo de respiração de seu pai Tanjuro Kamado. Outras pessoas podem aprender essa técnica se ensinadas por um descendente da família Kamado. O Hinokami Kagura é posteriormente revelado por Shinjuro Renguko, o pai de Kyojuro, como um estilo de respiração lendário conhecido como respiração do sol. Um estilo de respiração lendário e esquecido e primeiro a ser criado. Todos os outros estilos de respiração são derivados dela como resultado de Orishi, o criador da respiração do sol, modificando-a para se adequar aos indivíduos que ele ensinou. Tanto o Hinokami Kagura quanto a respiração do sol são um estilo de respiração que imita o sol e o reproduz com movimentos, técnicas e habilidades do usuário. Todas essas técnicas e formas são extremamente variadas e não possuem um padrão definido, tornando-se mais versátiles e eficazes contra demônios. A respiração Hinokami Kagura também pode dificultar ligeiramente as habilidades regenerativas de um demônio e fazer suas feridas parecerem queimaduras. Os usuários que dominam a respiração solar visualizam-se aparentemente manipulando as chamas solares ao liberar suas técnicas. Tanjiro Kamado também notou que usar esse estilo aumenta sua potência e velocidade geral, provavelmente devido ao fato de seu corpo ser mais adequado para a respiração solar do que para a respiração da água. Só falando galera, que o Hinokami Kagura, a respiração do sol e a dança do deus do fogo são a mesma coisa, só muda o nome. Pelo fato de Orishi ter ensinado aí Simyoshi Kamado, que é um ancestral da família Kamado e um conhecido próximo de Orishi, que foi passado de geração e chegou em Tanjiro Kamado. Aí o pai de Tanjiro Kamado, que ensinou o mesmo, o Hinokami Kagura. Então galera, aí o vídeo de hoje foi esse. Bucky, pera aí, eu não entendi nada. Se você chegou aqui e não entendeu nada, resumindo o vídeo. Galera, a respiração aí de Tanjiro Kamado é a respiração do sol, porque aí foi herdado a família dele. Então no caso é como se fosse a respiração das chamas aí da família Renguku. Então no caso, digamos assim, existem dois estilos de respiração que é passado de família em família. No caso é a respiração das chamas da família Renguku e da respiração do sol, que é da família Kamado. Então por isso que Tanjiro Kamado, ele se adequou mais fácil a essa respiração. Tanto que aparentemente ele não teve um treinamento como teve aí na primeira temporada com a respiração da água. É algo mais fácil de ele estar utilizando. E é algo também muito bom. E fora que foi a primeira respiração e a melhor respiração. Por que a melhor respiração? Porque ela imita o sol. Então assim, quando é definido um ataque contra um demônio, no caso pra ele se regenerar, fica como uma marca de queimadura. E Tanjiro Kamado, ele está percebendo isso quando ele usou aí na luta contra Rui. E na verdade outras lutas aí futuras que eu não posso estar falando por causa de spoilers. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, a inscrição, o compartilhamento e também o seu comentário galera. O Buck agradece de verdade. E obrigado a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Eu amo todos vocês e obrigado por tudo que vocês estão fazendo no meu canal e na minha vida. Eu amo vocês de verdade. Muito obrigado. Então é isso galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau tchau.